Nessa estrada de Damasco bíblica que muitos economistas têm atravessado e abandonando certas ficções ultra neoliberais e revigorando o papel central do Estado, creio que há um espaço poderoso para que nós compreendamos o seguinte. Alguém aqui já ouviu na história das guerras, debate fiscal? Imaginemos Roosevelt na Segunda Guerra reunindo o seu ministério e debatendo assim, não, nós não podemos atacar a Alemanha porque não tem dinheiro para pagar a guerra. Você emite dinheiro, minha gente. Ou seja, nós estamos numa daquelas conjunturas históricas, e tem que ser compreendida nessa densidade e nessa gravidade, que não tem caminho, é financiamento monetário. Monetário, é Banco Central comprando títulos do Tesouro. Agora, isso vai gerar inflação? Não, porque a demanda está no chão, as cadeias produtivas destruídas. Isso vai gerar gastança? Não. Desde que você tenha parâmetros normativos, não. Isso vai ampliar a dívida pública? Também não, porque são ficções jurídicas. Banco Central, o Tesouro, é a nação, para você conseguir sair desse momento da crise. Como? Sustentando política social. Isso é decisivo. A renda emergencial é a âncora da democracia. Nada é mais antifascista hoje do que garantir renda para o povo, para os mais pobres. Essa é a principal proteção que nós temos contra a ditadura. E, por outro lado, garantir aquilo que está na página 2 do New Deal. Pode ter New Deal Verde, pode ter a modernização, mas o que gera, minha gente, emprego e rápido é obra pública, é infraestrutura. Então, vamos lá. Obrigado.